O que é anúncio no jornal? A gente volta atrás está real Eu te procurei com todos os votos Até liguei na rádio pra falar O seu nome que me declara Preciso de você te amo tanto Aonde você anda, onde você está? São Paulo, Nova York, Rio ou BH? É só você chamar que eu já vou Até suas amigas não te encontram mais Por isso eu resolvi, por não ajuda a trás Só pra te mostrar o que eu vou sentir Sabe, eu te amo, acabei de escrever Te amo tanto, você tem que saber Mande um amor, uma pista qualquer Me manda um beijo e diz que me quer Aonde você anda, onde você está? São Paulo, Nova York ou no Paraná? É só você chamar que eu já vou Até suas amigas não te encontram mais Por isso eu resolvi, por não ajuda a trás Só pra te mostrar o que eu vou sentir Sabe, eu te amo, acabei de escrever Te amo tanto, você tem que saber Mande um amor, uma pista qualquer Me manda um beijo e diz que me quer Sabe, eu te amo, acabei de escrever Te amo tanto, você tem que saber Mande um amor, uma pista qualquer Me manda um beijo e diz que me quer Mande um beijo e diz que me quer